Bacana, agradável a sua casa. Aquela casa que dá vontade de a gente ficar batendo papo a tarde toda. Bom, a gente está falando isso porque comeu, né? Chegou lá, a morena botou a comida na mesa, eu não estava em casa. Mas valeu, foi inesquecível, né? Olha, e você falou de amigos, né? E realmente a amizade é uma coisa que fica realmente marcada. Aliás, acabou de chegar mais um amigo e fã seu, o prefeito Roberto Valadão acabou de chegar ali. Obrigado, prefeito, pela sua... Ah, rapaz, eu sabia que o Valadão viria. O Valadão está meio gripado, me disseram, mas ele vai vir. Está ali, está ali. Pode chegar, chega aqui, Valadão. Por favor, nosso prefeito. Seus bons, Valadão. Quer dizer, eu tenho entusiasmo muito grande quando te vejo, né? Você é uma marca muito bonita aqui da nossa cidade, da nossa verve, né? Acho que isso é fantástico. Nós todos, não só eu, né? Eu estou falando aqui, eu acho que pela cidade toda, né? Porque a cidade te ama mesmo, gosta de você, te aplaudo sempre. E você é um patrimônio fantástico que nós temos aqui. Quem dera que surgisse aqui, mais uns dois, aí estava bom, né? Fazer um mandar no Brasil. Mandar na arte no Brasil. Mandar na música, na poesia. Se estivesse aqui, mas nós dois não somos nada para mandar em ninguém. Nós vamos ficando por aqui mesmo, né? Eu estou muito feliz com você aqui na minha cidade, eu sendo prefeito. Não sendo prefeito já é muito bonito. Agora, sendo prefeito, fica muito bom você aqui prestigiando a nossa cidade, a nossa gente, a nossa cultura, a nossa arte, a música. Isso é fantástico, né? Eu estou muito feliz com isso. Eu que te agradeço pela presença, porque você sabe, você sabe, você sabe o quanto eu estimo você. Bom, aqui também presente aqui o nosso diretor Idalécio Caroni Neto, Barãozinho. Obrigado. Aliás, o Idalécio Caroni Filho fez uma justa homenagem, né? O estúdio da FM 107, que se chama Raul Sampaio. Pois é, isso aconteceu também num dia ali, terrível, rapaz. Foi no dia 6 de julho de uns dois anos atrás. E eles me botaram para chorar ali, eu sou um chorão. Você é um chorão? Olha aqui, eu faço tudo isso não é para ganhar glória não, rapaz. Eu faço isso porque eu gosto mesmo da cidade, porque eu gosto de fazer música. Eu nunca tive essa preocupação de ter nome na história, não. É engraçado, quando eu saí de Cachoeiro, eu tinha mania de fazer poesia. Eu aprendi com o João Pinto. Trocava ideia, vamos fazer poesia. Aí eu vi num dos versos, eu disse que se algum dia, em busca de glória maior, tivesse alcançado essa maior glória, a minha glória maior foi ter aqui nascido. Foi um dos versos que eu deixei, um modesto dos versos, mas dizendo uma verdade, porque eu gosto da cidade. É uma coisa que eu não sei porque eu gosto da cidade. Eu me encantei, desde menininho, a olhar para esses murros e falei, isso aqui é meu lugar. Como diz o Ataí Caim no seu poema, aqui é minha terra, é meu lugar. Aliás, não sou eu que gosto da cidade, não. A cidade é realmente especial. Ela tem visgo, não é, Valadão? É uma cidade que tem visgo. Você vê que os bragas, o Newton, o Rubens, eles cantavam em verso de prosa a nossa cidade porque gostam dela. Aqui para nós, sem bairrismo, mas vale a pena a gente ser de cachoeira, não é? Aí, muito bem. Olha, então manda um alô aqui para essas fãs aqui, ó. A Marilena e Helena Mignone. Alô, Raul. Estamos apreciando o grande amigo Raul Sampaio. Um grande abraço. Beijão para vocês. A lindóia do Baiminas, parabeniza o Raul pela grande homenagem. A família Deusete Batista. Isso é gente nossa. Muito obrigado. E você continue ligando pelo 35211012. Não é a Téia que diga, hein? Cadê a Téia? É lá, é lá em cima, lá. Téia. Bom, vamos cantar mais um pouquinho e tomar uma água. Vamos fazer um rápido intervalo. Voltamos daqui a pouquinho. Agora sim que o bicho vai pegar. Agora o Raul. Canta, Raul. Quero ouvir o tempo me dizer Que a mim terás de pertencer. O que o tempo diz Vento não desfaz E nem a língua de quem fala demais Destruir o que essa gente quer Não há outra solução qualquer Se não és o que essa gente diz O tempo vai julgar, então serás feliz Tu verás que eu ainda sou O que mais deseja te ajudar Venho te pedir tempo pra pensar E deixa essa gente falar Quero ouvir o tempo me dizer Que a mim terás de pertencer O que o tempo diz Vento não desfaz E nem a língua de quem fala demais O que o tempo diz Vento não desfaz E nem a língua de quem fala demais Evidentemente que todos nós rapazes Temos a ideia do romance surge Você gosta de uma moça que você olha Começa uma ideia de um namoro Mas na verdade é como diz o Fernando Pessoa O poeta é um fingidor E finge tanto que às vezes Que a gente pensa que E finge tanto que às vezes Pensa que aquilo é realmente Verdade Exatamente Não é o que diz o Fernando Pessoa Então o poeta tem que viver criando, inventando O problema dos outros Que se transfere para o verso Como se fosse da gente Tem isso também Uma vez um amigo chegou Um colega Parceiro de música Falou assim Escuta cara Nós precisamos gravar uma música com a Maísa Não temos nada Eu digo não temos nada Mas já que você está dizendo Por que? É porque ela vai deixar a RGE Vai ser o último disco que ela vai fazer na RGE Então eu disse para ele assim Não tinha, mas já temos Por que? Eu já tenho um título aqui Estou para dizer adeus Aí fiz o estou para dizer adeus Caiu como uma luva, né? Exatamente E eu não estava dizendo adeus É coisa alguma Era ela que estava dizendo adeus Agora fala um pouco para a gente Sobre a formação do trio Dois Valetes e Uma Dama Bom, isso aí é porque Aqui em Cachoeiro Surgiu a Rádio Cachoeiro E a Rádio Cachoeiro Nos atraiu Então eu me juntei com o Loé Mulan E formamos a dupla Dois Valetes Começamos Porque havia muito naquele tempo Tinha dupla já, né? Começam aqueles duetos e tal Fizemos uma dupla Mais tarde eu ouvi Ouvir o trio de ouro pelo rádio Até porque naquele tempo, rapaz O cara não tinha muita facilidade De conhecer o rádio como é hoje O rádio era difícil As pessoas não tinham como ouvir direito Não tinha potência para ouvir Mas quando por volta de 47, 48 É que entrou um rádio lá em casa E começou a se ouvir alguma coisa O programa do Céu da Lencar e tal E aí eu ouvi o trio de ouro cantando Aquilo me entusiasmou Então conversando com o Loé Nós falamos Poxa, rapaz, isso é bacana Aí eu conheci uma moça que cantava lá perto de casa Chamada Noemi E nós a convidamos para participar Assim como uma prima do Loé Chamada Yolanda E com essas duas pessoas Duas mulheres Tanto uma quanto a outra Começamos com a Yolanda E depois com a Sônia Noemi Formamos um trio Que eu passei, dei o nome de Era Dois Valetes Eu virei para Dois Valetes Uma dama Também influência do rádio Porque tinha quatro asas e um coringa Essas coisas aí, né? Bom, e avançando mais no tempo Depois você cantou com o Erivelto Martins Bom E a Lurdinha Que ela é namorada do Mulher de Nelson Gonçalves Do Nelson Gonçalves Mulher de Nelson Gonçalves Exato Já no Rio de Janeiro, né? Então as coisas se encaminharam Até que a Noemi Nós fomos cantar na Rádio Nacional Com essa Noemi Fazendo um similar do trio de ouro No programa do Céu de Alencar E alguém ouviu Uma pessoa Acho que era uma pessoa Que vivia com o Erivelto Nessa época E já se encontrava Separada da dola de Oliveira E olha Tem uma moça aí Que serve para você Refazer o trio de ouro E foi assim que aconteceu A gente conheceu o Erivelto Preparou-se o trio de ouro Com a Noemi Cavalcante E algum tempo depois E dissolveu Quer dizer, ficou dois anos e pouco E eu então vim A ser chamado Para participar do conjunto Aí então sim É que nós fomos procurar A Lurdinha do Tepul Para colocar no trio de ouro Que nesse tempo Era a mulher do Nelson Você deve ter deixado Muitas jovens da época Apaixonadas, não Raul? Muitas fãs Nada, eu já fui muito apaixonado Mas apaixonado por mim Acho que ninguém E como é que surgiu Quem eu quero não me quer? Pois é É dessas ideias Dá pra lembrar um Daí Quem eu quero não me quer Quem me quer manda embora E por isso eu já não sei O que será de mim agora Passo as noites meditando Revivendo o meu castigo No meu quarto de saudade Solidão mora comigo Por onde anda quem me quer? Quem não me quer onde andará? Que será de suas vidas Da minha vida o que será? Não sou capaz de ser feliz Nos braços de um amor qualquer Ai, se uma fosse a outra Ai, se uma fosse a outra Que eu amo tanto As marchinhas de carnaval É, olha aqui Acabou de chegar o Marquinho também Marquinho Cadê o Marquinho? O Marquinho Está lá em cima Está lá em cima Ele que é o responsável O Marquinho é o responsável Por todo o trabalho gráfico Dos meus CDs, né? Aqui nós vamos Daqui a pouco ouvi-lo Ele é filho do Loé Mulan, né? Do Loé Mulan É, eu como um filho meu Bom, dá pra lembrar uma marchinha de carnaval aí? Qual que dá pra você lembrar? Meu pranto rolou Marchinha, velho Tariruriró Bota ré menor Era um de dentro, outro de fora Bateu pau Era um de dentro, outro de fora Agora não é como outrora No portão, ninguém namora A vovó, a vovó, a vovó Namorava no vão da janela Vovô, 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 vovô No portão esperava por ela A vovó não saía de dentro O vovô só ficava de fora Agora não é como outrora No portão, ninguém namora Você vai dar mancada É, deixa a mulher dos outros Essa não dá pé Você vai dar mancada Aê, muito legal, muito bom Ô Raul, deixa eu te falar uma coisa Você sabe que o prefeito Valadão veio aqui? Vou pedir o Getúlio pra já colocar no ponto O... tem um prefeito que não pôde vir não, viu? Ele mandou uma gravação, uma mensagem pra você aqui E eu queria que você olhasse a mensagem Que esse outro prefeito tem pra você Alô aí, roda o VT, Getúlio Boa noite Raul Nesse dia tão importante de sua vida Quando você completou mais um ano de vida Você que deixou, com certeza, pra nós Um raço na cultura Autor de mais de 300 músicas Como a gente sabe de você Que fez esse hino de Cachoeiro de Itapemirim O nosso pequeno cachoeiro E hoje nós, Maratais Eu, como prefeito do município de Maratais Quero te homenagear de poder contar com você Morando em nossa cidade, Maratais Com certeza, você é um dos nossos embaixadores E hoje moradores de Maratais Aí Raul, prefeito Toninho Bittencourt de Maratais Muito obrigado Aliás, eu saí dele O Zé Coutinho, tá lá na escuta Tá lá assistindo Estão lá em Maratais Aí falou assim, vê lá, se você chega lá Esquece de cantar a música de Maratais Não esquece não, vai cantar agora ou depois? Agora? A música de Maratais Eu cansei dos dissabores E andando em busca de flores Um dia vim para cá Trouxe a bagagem de penas E achei as horas serenas Que já não tinha por lá Sim, foi Deus que num segundo Neste recanto do mundo Me fez de novo sorrir Não, não nego esta verdade Hoje eu só sinto saudade Quando é preciso partir Nas noites de lua cheia Eu solitário na areia Não vejo o tempo passar Há vida em Marataises Nos trás de momentos felizes Que nem sei como contar Se sobra o vento nordeste A praia toda se veste Com o tanto brilho do sol E dela de corpo inteiro Sou ainda mais prisioneiro Deixe na rede Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Olha, Raul, muita gente ligando Olha, o Hélio França Do Alta Mila Rica Está parabenizando a TV Sul E você pela homenagem Você é um grande baluarte de cachoeiro Eita, pera, velho A família Rosa Fortuna E a sua irmã Fanny Manda um abraço Beijou você, Fanny, para a Rosa A Rosa faz os pastéis mais gostosos dessa cidade Vamos passar lá, hein Pode passar por lá, hein Osvaldo Sequim, o Vadeco Manda um abraço para Raul Sampaio Pela justa homenagem que está recebendo Oh, Osvaldo Osvaldo não é mole, não, rapaz Ele segura isso aqui, Raul Rapaz, eu não sei porquê Ele é apaixonado por isso aqui, ó Mas está certo Deus, tu não se discute Mas não é por causa do clube, não É por causa do nome Cachoeiro Também, também E por causa do hino também Marli Barreto Raul, você é orgulho de cachoeiro Um abraço Beijão, Marli Magdala, de Marataises Está assistindo ao programa Essa é prima ali da Morena Ela diz, ó O Raul está maravilhoso Um beijo para Raul e Morena A Mauri Silva, do Amarelo Raul, gostaria que cantasse seu primeiro sucesso Primeiro grande sucesso Dom maior Deixa eu ver Mi, 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 mi Oi, deixa chover Oi, deixa molhar Desanimado, vamos bater pra lá Molhado é melhor de se brincar Oi, deixa chover Oi, deixa molhar Dom molhado é melhor de se brincar Do guarda-chuva Eu acho graça Guarda-chuva de pobre é cachaça Se a chuva cai Me sinto bem Me molho por fora e por dentro também O pior é que eu não bebo mesmo É você não bebe, né Você não bebe, né Bebo água Água Vamos lá Mas olha aqui É bom fazer uma lembrança Isso aqui é uma parceria com um dos caras Mais famosos desse país Chama-se Francisco Anizo No tempo que a gente era amigo E caminhava junto No tempo que meia das vacas Magras pra ele Vamos lá O Evandro Moreira Tem uma mensagem pra você aqui Você conhece o Evandro bem, né Então vamos lá Alô Evandro, é com você Eu me considero suspeito Para falar de Raul Porque logicamente Eu só poderia falar bem Nós temos uma boa Sólida amizade Levada pela arte Admiro o Raul Já de muitos anos Quando ele era simplesmente um poeta Um jovem poeta Aqui de Cachoeiro E que acabou Abandonando Desistindo de fazer poesia Porque realmente Poesia não dá camisa a ninguém A música sim Então ele enveredou Por esse caminho Passando a musicar Os seus textos literários Podemos ver Podemos constatar Que as suas músicas São verdadeiros poemas Coisas lindas Que nós temos No nosso cancioneiro nacional Bem diferente Dessas coisas Tantas que andam por aí Com nome de música De sucesso Coisa muito fajuta Raul não Raul é realmente um poeta Um artista E é pena Que Cachoeiro tenha levado Tanto tempo Para descobrir E valorizar isso Parabéns Raul O meu abraço E feliz Aniversário E que isso se repita Por muitos e muitos anos Aí ó Homenagem do Evandro Moreira O Evandro Moreira Hoje é meu parceiro De música Porque nós compusemos Um hino Da Academia Cachoeirense de Letras A pedido lá Do nosso Solimar Nosso presidente Solimar Olha só Você sabe Que você está muito bem Com as autoridades Por quê? Tem mais uma autoridade Aqui mandando um alô Para você especial Roda o VT Raul Sampaio é maravilhoso Desde pequenininha O Raul participa aqui Das festas de Itapemirim Dos carnavais de Itapemirim Ele fez uma música Para o nosso bloco O bloco Fazendo Inferno Você se lembra Raul? E eu quero parabenizar você Pelo compositor que você é Pelo dom que Deus te deu E que você seja muito feliz E que você faça O hino de Itapemirim Porque você tem que ficar Na história de Itapemirim Não só de Cachoeira Itapemirim Mas de Itapemirim também Porque você também é de Itapemirim Aí o hino de Itapemirim Ela comprou lá Você sabe que é terrível o seguinte O Frade e a Freira Vêm sofrendo uma polêmica Há muitos anos A quem pertence? Bom Uns dizem que é de Vargem Alta Outros Que é de Rio Novo Está ali Itapemirim Quem reivindica para ele O Frade e a Freira Agora quem cantou em verso e prosa E o Frade e a Freira Foi Cachoeira Itapemirim O prefeito Faça o favor Dão descobrir Que negócio é esse aí Porque Onde é que está a divisa disso ali? Uma árdua tarefa É para o nosso prefeito Valadão É para o Instituto Histórico e Geográfico Que trata de dizer Por enquanto Atualmente está sendo Mostrado como sendo de Itapemirim Na verdade ele fica na divisa Mas onde passa? Do lado de lá ou do lado de cá? Ô Norma Não tem problema Você sabe que a gente arma De acordo Vamos dizer Há uma canção que eu fiz Para Itapemirim A terra que se quer É a terra nossa Contestar não há quem possa O que dela a gente diz Então eu digo lá És Itapemirim Amor perfeito Desse amor que anima o peito Faz a gente ser feliz Mas era que eu queria Que eu trocasse isso aí Colocasse o Frade Era bom Botar o Frade Como sendo de Itapemirim É complicado Mas vamos dizer Que a gente diga assim És Itapemirim Desde a fronteira Onde fica o Frade A Freira Ah é Resolveu o problema Agora olha só Esse rapaz que vai falar aqui Ele gosta de pintar o set Com os seus discos É? É Esse rapaz que vai falar agora Ele gosta de pintar o set Com os seus discos Ele chama de tio Vamos ver quem é Quando o tio Raul Começou a carreira dele Aqui em Cachoeiro Cantando Na rádio Cachoeiro Meu pai Loé Mulan Estava ao lado dele Hoje Passados mais de 50 anos É uma satisfação muito grande De alguma maneira Estar fazendo parte Também Estando ao lado De Raul Sampaio Criando as programações visuais Para os CDs Que ele tem lançado recentemente Então Tio Raul Obrigado Por me deixar fazer parte Da sua carreira E De alguma forma Está ajudando também A cultura nacional Ajudando a música popular brasileira Um abraço Tio Bom Tem mais autoridade Querendo mandar um alô Para você Vamos rodar o VT Mais uma autoridade Senta aí Raul Senta que lá vem história Raul Sampaio É um monumento Que tem Cachoeiro Esta música Meu Pequeno Cachoeiro É dele Foi graças a ele Que Meu Pequeno Cachoeiro Ficou conhecido no Brasil E no mundo inteiro Foi Raul Sampaio Então Cachoeiro Hoje Tira o chapéu Para você Raul Sampaio Você é um verdadeiro Cachoeirense Que nos orgulha Nos envaidece E eu particularmente Como ex-prefeito municipal Que dirigia esta cidade Durante Quatro mandatos Sou muito grato a você Que você levou o nome De Cachoeiro Para todo o Brasil E todo o mundo Obrigado Ferraço Mais uma mensagem Aí para você Ô Raul O João Augusto Está lá do Vida Vai lembro O prefeito Ferraço Deu uma cooperação Boa Para a realização Do CD 50 anos depois O prefeito Eu vou pedir Não sei se tem como O tocha fechar Olha Você que está em casa Ligue agora 35211012 Opção 8 Para você concorrer A um presente Autografado Pelo Raul Sampaio Faça como O João Augusto Do Vila Rica O Raul A música Pensando em Ti É da sua autoria É E ele quer que você canta Dá para ser? Ele está confundindo Essa música Pensando em Ti É do Erivelto Martins É do Erivelto Martins A minha é Estou Pensando em Ti Ele confundiu Então já que você falou Estou Pensando em Ti Vamos cantar então Sol 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 Estou Estou Pensando em Ti Chorando E no lamento Lá fora o vento Chora comigo Estou Pensando em Ti Estou pensando em Ti Chorando Anjo divino Que o meu destino Modificou Estou Estou Pensando em Ti Estou pensando em Ti Chorando tanto Onde te encontras Hás de sentir A mágoa do meu pranto Estou pensando em ti A curiosidade desta música, amor É que ela foi, veja vocês Muita gente já sabe, que já foi contado Pelo Luiz Vieira, já foi contado Muita gente, o Agostinho Lara O famoso e grandioso Compositor popular Mexicano Aqui alguém Já ouviu falar em Agostinho Lara Quem é que já ouviu falar? Além do Valadão, quem é que já ouviu falar? Pelo amor de Deus Maria Laú Agostinho Lara A marimba canta Acorda-te de Acapulco Quer dizer, um dos maiores Ele pegou a nossa música e botou em nome dele, cara Ele fez uma letra em espanhol e gravou como sendo dele Depois é que a gente conseguiu que ele botasse o nosso nome lá como versão Eu tenho alguns discos mexicanos que trazem a gravação como sendo Inclusive, recentemente me mandaram um disco antigo da Elvira Rios Onde tem música de Manzaneiro De Cantoral E Agostinho Lara E a do Agostinho Lara é exatamente a minha Estou pensando em ti Ô Raul, eu quero Nós vamos chamar um rápido intervalo agora Porque daqui a pouco tem mais algumas mensagens pra você Tá? A gente que falou Poxa, quero mandar uma mensagem pro Raul Alguns amigos, enfim Pouca gente, viu? E eu queria te pedir uma música Pra gente entrar no bloco comercial Uma que tem uma letra muito bonita E que eu não sabia Eu confesso que eu não sabia Estudando mais sobre a sua vida Eu gostaria que você pudesse estar lembrando essa música É sucesso do Trio de Ouro Foi Ave Maria no Morro Não, não é minha não Não é sua não Mas foi sucesso do Trio de Ouro Esse era o Cavalo de Batalha do Trio de Ouro Essa música é do Erivelto Martins E quando eu cheguei no Rio de Janeiro Ela já estava bem confeccionada e gravada Você pode lembrar um trechinho dela? Barracão de zinco sem telhado Sem pintura lá no morro Barracão é banca é louco Essa música era o carro-chefe do Erivelto Martins Rapaz, eu cantei tanto que às vezes eu esqueci a letra Bom, e pra gente entrar no break comercial Isso é um trechinho Obrigado